uma cabeçada e um peitoral pra mim desfilar no dia 20 de setembro, e assim eu fiz, eu tirei tudo, tirei até os tentos, costurei, não ficou lá essas coisas, aí chegou um senhor, olhou o meu preparo e brincou comigo, riu e disse, olha João, esse teu preparo ficou tão feio, que se tu botar num cavalo e ele for beber água no açude, e vi o reflexo desse teu preparo, vai sair disparando, eu no momento ri e depois fiquei um pouco triste, alguns dias depois o seu Bosco foi até a estância que eu trabalhava, que ele trabalhava numa estância vizinha, e nós conversando ele viu o preparo de pendurado na parede e perguntou, disse João, e esse preparo? E eu digo, ah não, não é preparo seu Bosco, foi umas cordas que eu fiz, e ele falou pra mim assim, mas tu fez pra que? Eu disse, eu queria desfilar o dia 20 de setembro, mas ficou muito feio, eu disse, não dá certo, aí ele olhou pra mim e disse, mas tu gostou? Eu disse, eu gostei seu Bosco, eu achei que ficou bom, então desfila, por que que tu não vai desfilar? Não esquece, ele disse, que isso saiu das tuas mãos, foi tu que fez, tu não comprou, tu não pagou ninguém pra fazer, foi tu que fez, se não ficou tão bonito igual aos outros, tu não é igual aos outros, os próximos que tu fizer vão ficar bem feito. Eu ouvi aquelas palavras, coloquei no meu coração, e chegou no dia 20 de setembro, eu fui até a cidade de Canjota, e desfilei no meu cavalo baio, com os preparos que eu fiz. Não eram bonitos igual aos outros, eram extremamente diferentes, no começo do desfile eu fiquei olhando pra um, olhando pra outro, pra ver se eles iriam rir de mim, ninguém riu. Quando terminou o desfile, alguns homens velhos, que estavam na cidade já morando, porque estavam aposentados, vieram falar comigo, e me deram os parabéns, dizendo, parabéns guri, tu desfilou muito bem, o teu cavalo era um dos que estava mais bem ensilhado, com uma ensilha muito campeira, uma ensilha muito rural, nos trouxe uma saudade muito grande das instâncias. Meus amigos e minhas amigas, tenham orgulho do que suas mãos produzem, não aceite críticas daqueles que não conseguem produzir nada, e só usam o que os outros produzem, não aceite críticas, aos quais não vão ajudar você a crescer. Aprenda uma coisa, são as tuas mãos que conduzem tua vida, use-a elas, faça com que elas produzam aquilo que é necessário pra ti. Se as primeiras coisas não forem boas, se as primeiras coisas não deram certo, não se esqueça que você tem uma vida inteira pra corrigir, mas nunca desista, e não fique no marasmo, sempre procure melhorar, afinal de contas, Deus te deu a inteligência e as mãos para tu usar, para o bem, e produzir pra ti aquilo que é necessário, e te trazer orgulho de tu olhar e dizer, fui eu que fiz. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês.